Fala galera, Mark Snyder, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom, tropa! Hoje estão vindo aqui raidar uma basezinha, galera. Tem uma outra base ali, aqui na frente também, tropa. Vou raidar ela também daqui a pouco. Tá formando cartão, acabei vendo, encontrando essa base aqui, tropa. Já vamos dar o famoso nela, né, bem? Trouxe umas bomba óleo aqui já, tropa. Já tinha colocado uma cama e vamos começar a dar uma olhada na base, né, tropa? Eu tô com um problema, galera, de ficar puxando a tela pra baixo aqui no celular. Às vezes eu tô trocando PVP, eu puxo a tela, aí você mostra, você não consegue atirar, você não consegue fazer mais nada na tela enquanto não sumir, galera. Tem que ver que configuração que faz pra poder tirar isso daí, tropa. Pra poder não ficar aparecendo isso na tela, né? Quando você baixa a tela do celular, galera, pra baixo ali, aí aparece essa barrinha pra você mexer no celular. E aí você não consegue mexer mais nada no jogo, tropa. Você tem que esperar sumir aquela barrinha. Dá dois segundinhos, né, tropa? Mas você tá trocando PVP ali, acontece daí, dois segundos você morre dez vezes, né? Lembrando vocês, galera, ontem eu tinha no vídeo de hoje, de manhã, na verdade, né? Eu avisei pra vocês que ia ter live hoje, né, tropa? Mas infelizmente hoje não vai ter live, galera. Eu falei pra vocês aí que ia ter, né, mas eu esqueci, né, tropa? Eu pensei que hoje era quinta-feira, né? Ó, a alfa tá meio perdida, né, velho? Hoje é sexta-feira, né, tropa? E eu tenho muita coisa... Ah, bamba! Eu tenho muita coisa pra fazer, galera. Eu tenho muito vídeo pra editar pra vocês aí, pra... Eu vou sair de férias, né, tropa? Vou deixar com a família e aí eu preciso editar esses vídeos pra vocês aí, galera. Beleza? Explodiu-se. O Lash tá com um problema, né, galera, de ficar... Você não consegue colocar bomba nos locais, eu não sei por que que tá acontecendo isso. Ó, aqui de novo, ó. Caraca, tropa, mas é complicado isso daí, viu? Bom, uma coisa que eu achei muito top, galera, que o Lash fez daí, eu tenho que realmente dar os parabéns pra ele, tropa. Tem que reconhecer, né? Hoje mesmo eu tava saindo da sala de cartão, galera, tava... Fui no aeroporto fazer sala de cartão e vindo pra minha base, encontrei uma... um carro pro lá de fora de uma base de ferro grande até ali, tropa. E tinha baú no carro, eu peguei e fui mexer no baú. E adivinha, bem? Cadeado no baú, tropa. Ah, bambu! É isso mesmo, Platinov. Tem baú no... Quer dizer, tem baú no cadeado, olha. Platinta, tô trocado hoje, Platinov. E agora tem cadeado nos baús do carro, tropa. Uma coisa que deveria ter feito, né, tropa? Bem antes, né? Mas fizeram. É uma coisa muito boa, galera. Você tem que reconhecer que foi realmente uma coisa sensacional que fizeram, né? Falando nisso, eu não sei como é que tá a garagem lá. Abamu! Eu não sei como é que tá a garagem de carro lá onde você faz carro, tropa. Ver se já arrumaram, né? Que tava bugado, se não conseguia desmontar o carro. Esse tipo de coisa. Tava complicado, né, tropa? Ó, tem umas minhas paredes de pedra ali. Bom, mas é parede dupla, né, tropa? Será que... Pô, não sei, galera. Eu vou quebrar aqui pra ver. Acho que vai faltar uma bomba, né? É, pelas minhas contas que vai faltar uma, tropa. Só espero que valha a pena, né, galera? Porque vai gastar bastante luz. Ela é parede dupla, ó. Por dentro, ó. Aqui tem uma meia parede, tá vendo? Tá de pedra, mas só que lá por dentro... Quer dizer, lá por dentro tá de pedra, só que por fora tá de ferro. Então não vai mudar muita coisa. Vou lá na base buscar bomba e já volto, ó. Beleza, Brantinovski? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá. Abamba! Beleza, explodiu-se. Bom, a fundação de pedra, galera. Se eu raiar a fundação de pedra, a parede de que tá de ferro, ela cai, né? É, porque a parede de ferro ali, ela tá em cima da fundação de pedra. Então a raia da fundação cai a parede. Bom, galera, eu fui lá na base buscar as bombas. As dinamite, bomba óleo que eu tava precisando. E olha só, o que eu encontrei na rodada de guerra aqui. Galera, eu me matei de hits daqui, tropa. O Platino, acho que pelo jeito, foi negociar um refinador de óleo. Só que o cara trapaceou com ele, tropa. O cara não dropou o lute no chão, né? Pelo que ele tá falando aqui, ele dropou o refinador e o cara dropou uma bicicleta, tropa. Eu me matei de hits daí, galera. Tá chamando o cara de caloteira agora. Olha o Platino e a caloteira, me deu o calote. Platino! Olha o calote, bem. Coitado, Platino, tropa. Trocou o refinador de óleo numa bicicleta, bem. Platino do céu, o que você vai fazer com essa bike? Coitado, Platino. Deve ter carro, jato, avião, caça de guerra, ter tudo. E o cara vai e dropa uma bicicleta, meu Deus do céu. Eita, Platino. Ah, bomba! Mas agora virou febre também, né, tropa? Dá calote nos outros. Eu achei muito engraçado o jeito que ele falou, tropa. É não sei quem lá, caloteiro. Dropei o refinador de óleo e dropou uma bicicleta. Eu esqueci que era a parte dupla. Ele dropou o refinador de óleo e o cara dropou uma bicicleta pra ele, tropa. Ah, bomba pra tira. Tira do caloteiro, bem. É ruim que fica queimado no servidor, né, tropa? Daí não consegue comprar mais nada também, né? Porque os caras veem que ele é caloteiro. Daí vai querer comprar alguma coisa e o cara até vai vender. Mas aí os caras que dão calote nele, né, pra descontar. Eu faço esse tipo de coisa, galera. Eu não dou calote porque senão você se queima no servidor, tropa. Depois você quer comprar alguma coisa e você precisa realmente. Às vezes você tá num raid ali, precisa de uma bomba faltando. E você não tem na base, tem que esperar queimar aquele tipo de coisa que você quer comprar. E você tá naquela pressa e é uma coisa que você precisa raidar, alguma coisa que você precisa fazer. Aí você precisa dos outros e você fica na mão, né? Só que eu também não sou bobo, galera. Eu não dropo mais o loot no chão, igual aconteceu aquela V, né? Pes, por exemplo, trocar por peça mesmo eu não troco. A não ser que o cara vai na minha base e fica perto do rastreador também. Então o cara vai na minha base, leva o loot ou então ele dropa primeiro e depois eu dropo. Eu não vou passar a pernê, né, tropa? Eu sempre vou dropar, não vou zoar com ele. Agora essa de eu dropar primeiro, esquece, nunca mais, tropa. Ainda mais se for peça. Comprar as coisas por peça, só se for na minha base perto do rastreador. Aí se o cara trapacear, eu já ligo o rastreador e tchau, obrigado, bem. Bom, galera, aqui eu vou usar uma estratégia de economia de loot, né, tropa? O que vai acontecer, galera? O que eu tô vendo que só tem uma parede de steel, né? Então eu vou ver mais ou menos de que lado que tá a porta de steel. Acho que tá na frente. Acho que eu tô com a bazuca aqui, eu vou bugar a mira, galera, fica mais fácil. Vou cobrar aquela parede lá, ó. Porque é o seguinte, galera, uma parede de steel, você gasta 12 C4 e uma bomba óleo. Ou seja, você gasta 180 explosivos. 180 explosivos, galera. Se eu não me engano, dá... Esperar explodir a bomba, né, só fica muito barulho. Se eu não me engano, galera, 180 explosivos dá 10k de pólvora, galera. 10 mil de pólvora é muita coisa, galera. E se eu raidar a parede... Ah, bamba! Olha lá, lata de ferro, tá vendo? Então, se eu raido a parede de... O teto aqui de ferro, eu vou gastar 65 explosivos, né? Que é 3 dinamite. E aí, eu raido a porta de steel, galera. Ou seja, eu gasto 125 explosivos, galera. Ou seja, se eu raidar pela parede de steel aqui direto, eu vou gastar 180 explosivos. E se eu raidar o teto de ferro e depois a porta de steel, eu vou gastar 125. Então é uma economia gigantesca, né, tropa? E é isso que eu vou fazer. Vou raidar primeiro o teto e depois eu raid a porta de steel, que é muito mais barato pra mim, né? São 65 pra fazer 3 dinamite e depois mais 60 pra fazer 4 C4. Então é uma economia gigantesca, galera. Faz as contas aí, bem. Vai economizar demais. Então, sempre quando você vai raidar... Sempre quando você for raidar, a parte de nós, sempre olha a base certinha, examina pra você gastar o mínimo possível de luxo, tá? Sempre que você vai ter lucro no raid, né, galera? Então, se você... Ih, caiu aqui dentro, tropa. Bom, eu vou me matar igual, tropa. Daí eu já nasço na base, já pego mais luxo. Se não tem que dar liberação, eu vou ficar com o tempo. Beleza. E acho que eu vou me matar de novo, galera. Tem mais uma rocha lá na base, eu vou usar também. Beleza, tropa? Vamos me matar de novo aqui. Não vou atirar lá de cima, galera. Eu tenho que sair e usar combustível. Beleza. Bom, agora eu vou trazer as duas C4 que faltam. Vamos meter ele em raid, né, tropa? Vamos ver se a gente vai conseguir lucrar aqui. E como eu falei pra você, galera, não é sempre que você vai lucrar no raid. Então você tem que diminuir o seu prejuízo o máximo possível, né? Ah, bamba! Viu, Platinum? É a bomba, viu? Não é a bamba, não. A bamba é quando a base é bem molona, assim. Aí fica a bamba. A bamba! Aqui não é só a base é minha, bem. Já era, Platinum. Era uma vez a... Nossa senhora, tem bastante... Pano, couro e ferro. Tem bastante? Eu preciso de ferro pra upar minha base. Steel. Eu preciso, se não me engano, 650 Steel. Opa! 647, galera. Faltou 3 Steel. Mas eu tenho um caipou que lá na base, já dá pra upar pra Steel já. Tem que eu vou upar pelo gabinete, galera. É, eu vou sair do servidor amanhã, né, tropa? Porque vai ser o último... Esse que é o último servidor que eu vou jogar, né? E amanhã eu já vou sair. E eu vou doar a base pros Platinum aqui do servidor. Então, eu venho, provavelmente eu vou falar a senha na rodada. Ou então eu vou upar a base, né, galera? E aí eu vou... Não tem como falar a senha, galera, porque a base não tem porta, né? Ela tem só as duas primeiras ali, mas é só pra enfeite as portas. A base mesmo literalmente tá sem porta, galera. Ela é... Pra entrar na base, você tem que quebrar a fundação, né? Então eu tenho que doar permissão pra pessoa pra poder doar a base. Então eu prefiro upar ela que é melhor, né, galera? Beleza? O espertinho tá falando, ah, me doa a base, me doa a base. Mas o mapa inteiro tá falando, ah, me doa a base. Aí fica complicado, galera. Se eu doar pra um, tem que doar pra todo mundo. E só tem uma base. Aí como é que a gente vai fazer, né? É, eu esqueci de mostrar meu ID aqui também, galera. Na conta, né? Eu falei pra vocês do... Ah, senha, do blueprint. Só que eu esqueci de falar o ID, né? Eu vou deixar o ID da minha conta, galera, aqui na descrição do vídeo, tá? Assim que eu postar o vídeo, você só se olhar na descrição do vídeo, já vai tá aí o ID, beleza? Até agora é só prejuízo. Bom, prejuízo não, né, galera? Eu preciso... Opa, tem bastante forja. Depois eu vou quebrar as forjas aqui, mas acho que não vai ter nada, não. Ó, aqui também não tem nada. Janela de ferro. Eu tenho que prender essa janela de ferro. Acho que tem cadeado, vou ter que quebrar. Beleza? É, loot de raid, ó. Nossa, galera, olha isso. Ah, meu amigo. Eu vou fazer baú aqui, tropa, já era. Lucramos, lucramos, tropa. Olha isso aqui, já vou fazer logo explosivo, ó. Pegar esse combustível, já vou fazer explosivo. Galera, isso aqui vai dar mais de 200 explosivos, galera. Quer ver? Eu vou fazer mais outro baú aqui, vamos ver quantos explosivos vai dar. Cadê o combustível? Tirar do planador, beleza. Ó, 200 explosivos, galera. Dá pra fazer mais, é porque acabou o ferro. Cadê o ferro aqui? Ah, não, mas só tomar um pouquinho. Bom, mas tem bastante explosivo, é... Sulfuro ainda, né, tropa? Ó, pra vocês verem, galera. Se eu tivesse raidado pela... Pela parede de steel ali, ia gastar 180 explosivos, né? 12 C4. E eu ia economizar... Economizar não, galera. Eu ia gastar... 180 explosivos e ia ganhar 200 e pouquinho, né, galera. Ah, 250 mais ou menos, porque tem o Sulfuro aqui ainda, né, tropa? Então eu ia ganhar 250 e ia gastar 180. Mas como eu economizei ali, galera, gastei só 125. Olha a quantidade, galera. Eu gastei... Eu ganhei mais ou menos 250 e gastei somente 125. Ou seja, a metade, tropa. Eu raidei de graça a base, certo? Eu raidei a base de graça, porque o loot que eu usei eu recuperei. Só que eu recuperei o dobro, ou seja, eu ganhei a quantidade de loot que eu gastei. Eu ganhei ela pra poder raidar essa base. Praticamente o cara me pagou pra raidar essa base. O cara farmou pra mim e falou, toma aqui o loot, Alfa. Vai raidar lá minha base. Sumo, Alfa, eu sou seu escravo. Eu tô farmando pra você, bem. E foi isso que aconteceu, tropa. Olha aí. Agora eu vim aqui voltar na base só pra buscar o resto de loot. Como vocês viram lá, galera, upei minha base pra estilo pelo gabinete. E agora só falta upar pelo gabinete pra titã. Eu não vou upar no caso, né, galera, porque amanhã eu já vou sair. E aí eu já vou trazer o loot pra vocês aí, né, galera. E vamos sair de viagem, né, bem. E você, Platinowski, o que você vai fazer no final de aí, galera? Comentem no vídeo pra nós o que você vai fazer. Se você vai viajar em casa, se você vai viajar com a sua família, se a sua família mora na minha cidade com você. Eu, no caso, que eu moro naquele outro Mato Grosso, galera. Minha família é em Curitiba, lá no Paraná, né, lá em Curitiba. Tem bastante tempo já quando vejo a família, né, trova os parentes. E aí a gente tem que fazer umas visitinhas, né, bem. Aí, galera, vamos buscar o resto do loot. Vem bastante ferro, já dá pra upar, fazer o muro lá da base também, né, já upar. Eu quero fazer a garagem do carro também, né, galera. Fazer meu carrinho e já upar também. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e tchau, obrigado. Fui!